Olá, gente! Olha aqui de novo, chachá! Olha aqui de novo, xará, xá, xá! Olha aqui de novo, chachando! Olha aqui de novo, xará, xá, xá! Uhul! Olha, gente, tem um inscrito aqui que pediu pra eu cortar uma brusinha, pra ela ver, pra ela aprender, pra ela fazer. Ela disse que viu o vestido com essa brusinha, essas brusinhas assim de alça, modo calor. Quando o sol esquenta, eu só aguento estar acima do calor. Aí ela disse que também lá onde ela mora, faz calor, e ela queria ver eu fazendo uma brusinha assim, pra ela aprender, pra ela fazer pra ela, que diz que ela não encontra não lá onde ela mora, pra comprar, assim, essas brusinhas. Agora aqui, eu mesmo, é eu que faço. Essas brusinhas aqui, é eu mesmo que faço. Qualquer pedacinho de pano, eu faço. Aí eu fui procurar... Cadê? Eu trouxe a tesoura não, Luana? Aí eu fui procurar o tecido pra fazer a brusinha, que ninguém encomendou, e eu nem tenho tecido pra fazer. Aí encontrei esse pedaço de pano. Aí eu vou cortar pra ela ver. Olha. Olha, dobra o pano assim. Dobra o pano assim. Pega a blusinha, bota em cima. É muito fácil de fazer. Eu, por como já sei, pra mim não tem o que fazer. A coisa mais simples do mundo é fazer essas brusinhas. Bota o pano assim e corta. Agora, esse pano aqui, foi um pedaço de pano, não vai dar pra minha largura, né? Aí sabe o que que faz? Sabe o que que eu vou fazer agora? Tem que emendar mais uns quatro dedos pra poder cortar. Porque aqui dava pra uma pessoa sequinha. Pra uma pessoa magrinha. Aqui dava pra uma pessoa magrinha. Mas como eu quero fazer logo que deu pra uma pessoa, pra eu dar... Pra uma pessoa mais cheinha, né mãe? É, pra uma pessoa mais cheinha. Aí eu... Agora tem que eu, olha, tem que eu botar. Fica muito bonito assim, como eu... Não sei se eu já vi. Não sei se você já viu quando a roupa fica perdida que eu abro e boto a arnesga. Uma arnesga de lado. Bota a emenda assim, olha. Pra folgar. Aí do mesmo jeito eu vou fazer nessa brusa. Vou botar a emenda de um lado e outro pra poder cortar a brusa pra vocês verem. Olha, quanta roupa tá... Olha, esse vestido meu tava apertado. Aí botei. Eu não encontrei o tecido. Eu não encontrei... Eu não tinha. Eu botei o que eu tinha. Botei branca. Mas se fosse pra comprar o tecido eu comprava amarelinha. E desse aqui eu não tenho. Aí, gente, olha. Aí fica assim. Quando a roupa fica apertada só é abrir e botar a nesga de um lado... Uma nesga de um lado... Uma nesga de um lado do outro, do outro. Aí é vestido folga. E agora é a brusa qualquer coisa. É brusa, vestido. Aí eu vou... Vou emendar... Vou procurar um pano que combine com ele pra eu emendar pra poder cortar a brusa. Pra você ver. É, gente. E eu tô aqui... Gravando... Tô gravando e chupando jabuticá. Tá, gente. Tá aqui a de... Vocês querem... Lá da chácara do Calunga. A Calunga trouxe. É, não é do pé da gente, não. A gente ainda não tá botando, não. Não, mas o do meu irmão já tá botando aí. Ele trouxe pra gente hoje. É da chácara do Calunga, é. Aí eu tô gravando, mãe, e... E chupando jabuticá. E chupando... Eu vou querer seis. Não. Vou querer... Vou chupar seis. Já chupi essas aqui, ó. Vou lavar. Vou lavar. Foi seis também. Olha, gente. Docinha, docinha. Tem umas que é maior que a outra. Não dá. Vai foi emendar pra ver se dá, né? Agora eu vou cortar a brusa, viu? Olha, gente. Mas depois de pronta, fica bonita. Que eu sou acostumada a fazer roupa de retalho. Vou mostrar pra vocês. Olha, isso aqui foi de retalho, viu? Olha, vai ser do mesmo jeito dessa aqui. Eu emendei. Olha. Emendei pra poder dar a brusa na largura. Tá vendo, gente? Eu botei a emenda do jeito dessa. Só que essa aqui é renda. E essa aqui é molha limpa. Porque eu tinha renda, aí botei com renda. Essa aqui é seda. Eu ganhei o retalho, como ganhei esse. Olha o que eu fiz, parabéns pra mim. Foi vestir. Isso aqui foi... É, fui vestir pra vocês verem. Isso aqui foi de retalho. Se viu o retalho, isso aqui era uma tira. Uma tira, só que a tira era larga. A tira era larga. Aí deu. Aí botei as aqui. Aí deu a brusa pra mim. Olha. Invitei mais um modelo aí atrás, dá pra ver? Dá. Olha o que eu fiz, parabéns pra mim. Gente, agora eu vou cortar. Vai ficar desse mesmo modelo. Que eu emendei, viu? Peraí, parece que eu vi bem errado ou não? Aí depois de pronta, eu vou costurar um pouquinho, Luana, gravando. Mas depois de pronta, eu mostro pra vocês. Foi um inscrito que pediu. Ela aprendeu a fazer as brusinhas de alcinha. Olha a minha lenta, minha bonequinha de porcelana. Você tá vendo? Olha. Você tá vendo que foi a mesma largura. Não vai precisar eu cortar, moldar a emenda. Mas você vai botar um em cima e cortar, ué. Moldei a emenda, não vai precisar eu cortar. Porque, ué. Aqui. Já vou botar as asinhas. Aí pronto. Aqui vou empenhar e botar as asinhas. Aqui já está fechada, moldar a emenda, ué. Depois de pronto, eu vi pra vocês verem, viu? Olha, minha linda. Tô já terminando a brusa que você pediu, viu, minha linda. Se você mora perto, venha buscar a brusa. Venha buscar a brusa. E se você vir pra passar mais dias assim, aí eu ainda faço mais do que essa. Você vai levar umas três brusas, viu? É, eu esqueci de anotar qual é o estado que ela mora. Se der tempo eu fazer, você leva umas três brusas. Ela está bastante quente lá. Ai, gente, eu nem gravei. Mãe botando as alcinhas, não foi? Mãe, mas aí acho que fica mais fácil. Mas é muito fácil de fazer, é. Você está no processo aqui de arrumação dos enfeites de Natal. É, ela está colocando pisca, pisca. Mostra ali na ela. Estava aqui, gente, ó. Tem muita gente pedindo nos comentários, né, mãe? Ó, gente. Aqui as luzes. Eu estava aqui nesse processo enquanto mãe fazia a blusa. Isso aqui é à noite. Eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Vou mostrar no Instagram hoje à noite. Quem ainda não me acompanha no Instagram. Vou deixar o Instagram aqui pra vocês me acompanharem. Porque à noite é o que se vê, né, gente? Nessa, assim, de tarde, de dia. Com a luz do dia não dá pra ver. Ó, a gente aqui não tem árvore de Natal. A nossa árvore de Natal é essa aqui. Aí tem essa aqui fora. E botei mais um dentro. E tem gente pedindo pra ver. É. Tem um pessoal aí pedindo. Dona Vera, mostra a sua árvore de Natal. Aí, gente, a gente... É. A gente não tem, gente, árvore de Natal. A gente... No sítio, é. É difícil. Ninguém tem. Por aqui ninguém tem. É, no sítio ninguém aqui usa árvore de Natal. A gente nunca teve. Nunca usou. Agora, a minha menina, a gente não usa. É, teve um ano que a gente botou ali, né, na primavera. Não foi, mãe? Ficou uma coisa linda. Só que a tomada lá do Santinho que tá com problema não funcionou. Aí não deu certo eu botar esse ano. Mas um pisca-pisca ali jogado ali em cima fica lindo, minha gente. Mas esse ano não deu certo. Não tem a tomada? Tinha a tomada, mas... Foi, desmantelou. Desmantelou. Foi. Aí só quando arrumar uma pessoa que sabe mexer com energia. É. Aí, é isso, gente. A árvore de Natal aqui passa longe. Ninguém ou não cusou. Tem, não. A gente nunca usou. A gente nunca teve árvore de Natal. Ninguém tem por aqui no sítio. Né, no sítio não tem, não. Na cidade, lá na rainha ainda tem gente que tem, umas pequenininhas. Mas no sítio, casa de sítio, nenhuma das casas do sítio tem. Nenhum. Agora tem gente que pega um galhinho seco e enfeita todinho de agudão com aquelas coisinhas. Mas a gente aqui nunca fez isso. A tradição daqui da gente é essa, minha gente. Agora as minhas meninas lá em Maceió tem? É, pronto. As minhas irmãs lá em Maceió, elas têm a Verdinha, a Lucélia, tem a Ana Maria. Eu, eu, eu morei esse tempo todo lá em Maceió, mas eu nunca comprei. Nunca comprei. Nunca me... Minha cara. É, porque na verdade, minha gente, o verdadeiro sentido de Natal é aquele dali, ó. Aquele dali é o verdadeiro sentido de Natal. Não é árvore de Natal, não é Papai Noel, não é nada disso, não é essas luzinhas. Minhas, é o menino Jesus, mas o pessoal se perdeu, né? Esqueceram, alguns esqueceram qual é o verdadeiro sentido do Natal. Mas eles colocam, né, pra homenagem ao nascimento dele. É muito bom. É muito bom as lâmpadas, essas luzinhas acesas pra homenagem a ele. É. Aí, mãe almoçou neste tanto, não foi mãe, mãe tá limpando o dente. Foi, gente, a gente não saiu, tava espalhando os dedos. Mas eu tava distraída, nem sabia que ela tava filmando. É, ela tava gravando. Agora eu vou vestir a brusa pra mostrar pra vocês como ficou. Já? É. Brusa. A menina aí escrita que mandou pedir a brusa, se ela quiser vir buscar, venha. Aí, se ela passar uns dois ou três dias, dá pra ela levar mais. Porque eu faço mais outras duas, ela leva três. E dá um alô aí, minha linda, que você que pediu a brusa. É, que eu não... Que lua não diz que não notou? Não, não tem não, nem lembro o estado. É, dê um alô aí, minha linda. Se você morar perto, venha buscar a brusa e eu faço mais brusa pra você, viu? Ah, ela queria aprender, mãe, pra ela fazer a brusinha dela. É. Ela mesma fazer. Mas ela não mora perto e vem buscar, né, Lu? Uhum. Olha, de tua brusa que eu fiz, olha, minha linda. A tua brusa. Ficou chique. Ficou chique, ó. De retalho, olha. É. Hum. Esses detalhes, olha. Uhul! Uhul! Tem que costura, gente. Mas tem que se trocar... Pra costurar malha, ela costura todo tipo de malha. Aí, mas só é trocar agulha. Tem agulha. Na loja tem agulha própria de costurar malha. Só é chegar na loja e dizer, eu quero uma agulha que costure malha, número 11. Uma agulha pra costurar malha, número 11. Aí, pronto. O rapaz da loja já sabe. Quando mãe vai costurar outro tecido, aí troca agulha. É. A número 11... Tira 11 e bota qual? A número 11 cozinha. Ô, cozinha. A número 11, ela costura todo tipo de costura. Uhul. Mas é porque elas são fininhas. Mas pra eu fazer tapete, eu costuro com aquela linha... Com a agulha mais grossa. Essa aqui é a agulha normal, né? Da máquina. É... Agulha número 14. É a número 14, sem ser de cozer malha. Sem ser de costurar malha. Linha de costura, número 14. Pronto. Então, no caso aqui... Essa máquina é pra pra toda obra. É. O que tem que substituir é a agulha. É. É a agulha. Espero que a gente tenha esclarecido aí sua dúvida, viu? É. Essa aqui é pra pra toda obra. Que só substitui a agulha. A gente tá fazendo o que aí agora? Aqui eu tô consertando uma blusa que tá apertada. Aí a menina, a dona da blusa trouxe pra eu... Pra eu abrir, botar um... Uma mesga assim de lado pra folgar. Aí tô aqui. Quebrando a cabeça. Tô aqui quebrando a cabeça porque ela é aberta. Ela tem essa abertura. E eu nunca tinha botado não com essa abertura. Aí... Eu não sei como é que vai ser. Se não der certo, é o jeito que eu fechar a abertura. Que é pra botar a renda desse até embaixo. Não dá certo não? É a senhora botar a renda só daí pra cima? Dessa... Não, pois não é isso que eu tô tentando e não tá dando certo. Ah, porque não tá dando certo, né? Entendi. Ela disse que achou bonito? Ah, foi a minha escrita. Que disse que achou bonito. Olha, gente. Acha bonito os pintinhos comendo. Ah, como tão lindo. Ah, é. Isso é muito lindo, Ana. Pra ela ver que ela disse que acha bonito. Os pintinhos comendo. Ainda falta outro. Aqui é quatro. Tem quatro de pintura. E tem outro tirando aqui, olha. Tem quatro de pintura. Faltam outro, gente. Tem outro aqui, olha. Eita, outra. Fala, Matilde. Depois você vai filmar lá. Olha, tem outro aqui tirando, gente. Olha. Olha. Olha o pintinho, olha. Olha, gente, o pintinho, olha. Oxe, já nasceu. Que lindinho. Foi o primeiro, minha gente. Olha. Faltam os outros. Esse vai ser bem adiantado, né? Vai ser adiantado. Eita, chega. Deixa ela. Agora vem a outra. Essa é a nervosa. O buquê de rosa branca, olha. Eita, lindo mesmo. Olha, gente. A outra tá comendo. Agora que eu me lembrei do que é xerém pra ela. De pertinho, olha. Naquela casinha de pertinho, ela falou. Olha a outra onde tá. Tu dá cinco pintinhos amarelinho e pretinho. Agora é brabo, ela já tá se armando pra meu lado. Não chegue perto. Tão lindo. Agora a gente vai ali mostrar a gruta do Padre Cícero. Teve alguns inscritos que viram. Dois inscritos. Ali tem o Cristo, pra quem ainda não viu. Ali o Cristo. Na entrada aqui de casa. E como eu ia dizendo, a grutinha do Padre Cícero, que alguns inscritos viram. E teve um inscrito que pediu pra ver de perto, porque ela quer fazer uma também. Quer fazer uma igual. Quer dizer, parecida, né? Ela quer ver o modelo mais ou menos. Pra poder... Fazer uma também. Aqui. Acho que é a primeira vez que eu gravo assim, de pertinho. Ele tá um pouquinho descascado, gente. Ele é todo preto, né, mãe? A roupa dele. É. É preto. É pra mandar pintar, restaurar ou comprar outro. É. Porque aqui é tão difícil pra gente encontrar. É. Esse que eu mandei trazer de Juazeiro. Ah, é assim. Que santa é essa aqui, mãe? Nossa Senhora das... Não sei, me esqueci o nome dela. Essa santa. Marido, não para, não sei lá. Parece que é Nossa Senhora da Piedade. Aham. Nossa Senhora da Piedade. Ah, é aqui, gente. Tá aqui. Quantos anos tem que mãe fez essa grutazinha aqui? Tem uns 15 anos a mais, né, Luana? É. Tem uns 20 anos, Luana. Agora que eu lembrei. Tem mais de 20 anos. Porque quando o Piedade foi pra Piedade já tinha? É. Tem 20 anos que ele foi? Pronto, gente. Aí é assim, aqui assim. Aqui atrás. A cerâmica, como a gente falou, deu essa mancha aqui. A gente não sabe o que é. Eu acho que foi que choveu, molhou e entrou água. Passou o inverno todinho, eu acho que entrou água aí. É, aí manchou. Aí a gente vai ver se pinta ou se troca. Vamos ver o que é que a gente faz. Se a gente pinta ou se a gente troca a cerâmica. Agora a gente vai encerrar o vídeo de hoje. Com essa galerinha aqui da pesada. Ah, onde eles olham, Luana? Já comeram. Estão de papo cheio. Vamos beber água. Vamos beber água, ó. Correndo, ó. Vamos correndo beber água. É. Vamos lá, né, mãe? De encerrar? É, vamos. Deixa eu ver aqui. Vamos encerrar. Mandar os beijos que pediram. As minhas bonequinhas de porcelana que mandam pedir não podem ficar sem beijo. Beijo, beijo. Doce, doce, amor. Onde tem andado? Diga, por favor. É, o primeiro de hoje é Gabriel Nascimento, de São Paulo. Gabriel, um abraço, Gabriel. E um beijo. Para Maria das Graças, um beijo, Maria. Maria das Graças, um beijo. Vilma Reis. Um beijo, minha linda. Débora dos Santos. Um beijo, minha bonequinha de porcelana. Para Márcia Angélica e seu esposo. Um beijo, minha linda e meu lindão. É, eu não digo o nome porque ela não deixou o nome dele. Para Juscelia e o seu neto Joãozinho. Oh, meu Deus do céu. De cinco aninhos. Oh, meu padrinho, seu Jesuszinho. Um beijinho para você, minha linda. E para a Mãe Luana, Joãozinho. É, Juscelia e João. E o Joãozinho, muito lindo. Para Gelsilva, de Londrina, Paraná. Gelsilva, um beijo e um abraço. Para Dilma Silva. Um beijo e um abraço, meus lindos. Um beijo, Dilma. Porque ela agradeceu a gente, mãe. Que ela foi que pediu para a senhora trocar a correia da máquina. É, então um beijo, minha linda. Foi, aí ela agradeceu aí por a gente ter feito o vídeo fazendo essa troca. Para Luciene Gonçalves, de Fortaleza. Um beijo. Um beijo, minha bonequinha. Para Laudeci, de Goiânia. Um beijo, minha linda. Para Roseane Araruna, Paraíba. Um beijo, minha boneca. Para Receitas da... Aliás, para a dona Lindalva, do canal Receitas da Avó Lindalva. Eita, um beijo para a vovazinha linda. Para Shirley Pedrosa. Shirley Pedrosa, um beijo. Para Vânia Gomes, de Itapevi, São Paulo. Um beijo, Vânia Gomes. Creuza Cordeiro, do interior de São Paulo. Um beijo, minha linda. Edilza Cruz, lá de Feira de Santana. Um beijo, minha bonequinha. Nossa, o saudosa Bahia. Para Miriam Alves, de Bonito Pernambuco. Eita, eu já estive aí. Um beijo, minha linda. Um beijo. Eu já estive aí em Bonito, Bonito Pernambuco. É lindo demais. As cachoeiras, eu fui visitar a véu de noiva, viu? Não foi mais que lindo. Eu fui em uma excursão do colégio. Sim. Bonito Pernambuco, já fui. Um beijo para Laísa, Larissa e Mirella. Um beijo, minha linda. Também em nossas conterrâneas aqui de Pernambuco. Um beijo. De Manari. Não conheço. Mas é aqui, perto de Pernambuco. Um beijo para... Beijo, viu, meninas? Obrigada por assistir a gente, mãe. São três irmãs. A Laísa, a Larissa e a Mirella. Um beijo, meus três amores. Minhas bonequinhas de porcelana. E muito obrigada por me acompanhar, minha linda. Um beijo para Rosilene e sua filha, Raíssa, lá do Pará. Rosilene e Raíssa, um beijão e um abraço, minha linda. Um beijo para a Osana Lúcio e sua filha. E sua filha. Ela não deu esse nome da filha. Um beijão. Beijo, minha linda. Obrigada aí por dizer que ela aprendeu a fazer cuscuz com a senhora. Aquele cuscuzinho com leite. Graças a Deus. Obrigada, meu Deus, que minha linda aprendeu. Obrigada, viu, Osana. Um beijão. Um beijo para a Edna Pimentel, do Rio de Janeiro. Um beijo, minha linda. Um beijo para a Simone, da Bahia. Um beijo, minha linda. Para a Selma Rodrigues, de Manaus. Um beijão. Um beijo, minha bonequinha. Para a Marlene Antoniana. Um abraço, minha lindona. Um beijo. Maria Fátima, de Mongaguá. Um beijo. Para a Tereza Alves, de São Paulo. Um beijão, minha linda. Cleide Oliveira. Um beijo. São muitas Cleides. Pronto, esses foram os beijos de hoje. Tá anotado. Tá mandado. É. Ah, agora... E teve uma que pediu uma música de Roberto Carlos, não foi? Foi. Mas eu não sei, minha linda, música de Roberto Carlos. Se eu souber, eu tô esquecida. Ah, quando... Eu esqueço. Eu só lembro quando eu vejo que tá com muitos anos que eu cantei. Eu cantei quando era solteira. Depois que me casei. Agora, no dia 4 de janeiro, faz 51 anos de casada. Eu casei em 70. Aí, não cantei mais. Fui só criar menina. Aí, a única que eu sei é essa aqui. Porque a Luana me deu por escrito, né? Um dia das mães, ela me deu. Aí, eu guardei. Foi. Tá com seis anos, gente. Tá com seis anos. Eu não pude vir no dia das mães aqui. Pô, e aí ela mandou. Eu tava trabalhando, né? Trabalhava e estudava na época. Aí, não deu pra mim vir. Tava um período de provas. Aí, eu pedi pra minha irmã trazer o presente dela e mais essa canção. Muito bem, foi. Que é como a grande amor. Aí, eu vou cantar pra vocês. Eu sei cantar assim, olhando, né? Eu tenho tanto pra lhe falar. Mas com palavra não sei dizer. Como é grande o meu amor por vocês. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por vocês. Nem mesmo o céu, nem mesmo o céu, nem mesmo as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito. Nada é maior do que o meu amor, nem mesmo o céu, nem mesmo o céu, nem mesmo o céu, nem mesmo o céu, nem mesmo o céu. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por vocês. Nunca se esqueça, nem um segundo, que eu tenho o amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por vocês. Um beijo, minhas lindas, durma com Deus. Tchau, minhas lindas, minhas bonequinhas e meus bonequinhos de louça. Minhas bonequinhas de porcelana e os bonequinhos de louça. Tchau, um beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.